Fala galera, beleza? Fala galera, beleza? Muito bem-vindos a mais um Lista 10 Auto Super aqui para renovar todos os dias aqui no canal ao meio-dia. Exatamente, então se você ainda não é inscrito no canal e quer perder, não quer perder este programa maravilhoso que sai aqui ao meio-dia, eu tive que consertar, procura aqui embaixo, tem um botão para se inscrever no canal, se inscreve no canal, se gostar, não gostar, se tiver na dúvida, não importa o que for, dá o like, porque o like é gratuito e isso ajuda bastante o canal. Exatamente, manda o like. Hoje a gente vai trazer uma Lista 10 aqui de dores de cabeça para você e possíveis resgates que são 10 carros até 10 mil reais da Chevrolet GM, General Motor, GMC, como você quiser dizer, para você comprar até 10 mil reais. Os GMzinho aí baratinho de manutenção, vamos ver, hein? Vamos embora. Então os primeiros 5 carros fui eu que escolhi e depois os 5 melhores fui o que eu escolhi. Eu já venho logo de cara com uma opção que você pode usar para duas coisas. Uma Caravan 8.3, 4 cilindros, 9.900, branca, você tem duas grandes opções em relação a esse carro. Ele pode ser uma ambulância ou pode ser um táxi, tá? Ou pode já ter sido os dois, né? Provavelmente, né? Cara, ela não vai estar zerada, zerada, né? Dá para ver que tem uns negocinho aqui, ó. Ele amarrou aqui no espelho retrovisor uma fita do Santinho para o motorboi chutar. Cara, eu entrei nesse carro depois de mandar em dois lugares na sequência de higienização. Covid. Por isso mesmo. Exatamente por isso. Eu vi o banco, me deu alergia. Eu mandei em dois lugares. Faz a higienização e sai de lá e vai para outro lugar fazer outra higienização, velho. Exatamente. Então, assim, mas é uma Caravan branca, muito, assim, esteticamente já está bonita, por favor, nas fotos, né? 9.900, ele está vendendo aqui, ele colocou... Peraí. Ih, tá mal aí, tá? Alergia. Bom, ele falou que o carro é álcool de fábrica, documento em dia, acessível em branco, estofamento e fogo de portas novos. Nossa, novos? Ele comprou usado já. Exatamente. Mas motor e câmbios bons aceita a troca. Tá aí, de repente, pode ser um projetinho legal para você que quer o seu primeiro Opala, beleza? Esse não dá o carro. Desculpa, não dá, velho. Um segundo lugar. Cadete, velho. Cadete, velho. Cadete, mano. 9 pau e meio. Tá brilhando. Tá brilhando. Eu coloquei esse aqui porque a pintura parece que está muito boa. Você está brilhando em uma loja, assim, ó. Ó o reflexo. Esse ele fez um detalhe. 9 pau e meio, cadete SLE, muito alinhadinho nas fotos, tá? Sim, mesmo. Ó, de verdade. Por isso, só arranca esse filme aí. Que está dentro aí, que eu falo. É bom, às vezes, ó. Olha os bancos, ó. Tá bonitinho, ó. Caramba, hein? Geralmente, a manopla de câmbio desses carros é tudo esgarçada, a coifa ferrada. Não, tá bonito, tá bonito. Tá bonito mesmo. Tá bom, caramba, meu. Não dá para falar mal desse carro, né? Tem um detalhezinho de tapeçaria, talvez. Aqui acho que é a sujeira do tapete só. Mas, ó, tudo funcionando, argelando. Argelando. 9 pau e meio para você que quiser comprar um carrinho de época, certo? Cara, se você for um cara milionário e estiver preocupado com assalto, sequestro, esse é o carro para você, velho. Exatamente. Você monta esse carrinho aí, você vai andar no ar-condicionado, na direção hidráulica, está se chamando zero atenção. É, a única coisa que o bandido não pode ver você entrando e saindo todo dia do condomínio de casa de 5 milhões de reais. Gente, é verdade. Tem isso também. Eu tinha levado em consideração isso, né? Porque se ele te segue até em casa, ele sai de onde você sai, né? Ele já vai falar, esse é malandro. Bom, exatamente. Bom, em terceiro lugar, um carro que eu gosto muito, inclusive... Esse? Mas esse? Eu já tive esse turbo, já. Assim? Assim. Com espalho lateral? Não, não tinha, né? Esse TG-Pol, esse TG-Pol. Então, se você quiser ver um projeto num Asta top, que a gente fez aqui no canal, com tudo que tem direito do bom e do melhor, turbina roletada, freio grande, clica aqui em cima, dá uma olhada, assiste a playlist desse carro aqui, que você vai ver um carro muito bem montado. É o que você tem que fazer com esse daqui. É o que você tem que fazer com esse daqui. Esse daqui é um quatro portas, ele vem com um spoiler nojento na lateral, mas você pode tirar. Ele também está com um aerofóliozinho lá, que eu não gosto dos aerofólios. Aerofóliozinho pode ficar. É, eu tiro. Esse dado, porém, esse daqui é 16 válvulas, tá? A vantagem do oito válvulas é que ele é mais barato, tá? Então, eu montaria sempre no oito válvulas, mas tem essa opção aqui, 2.0, 16 válvulas, para você montar aqui um projeto turbo. Passa na tapeçaria alemão, deixa ali, o que, uns mil e alguma coisinha, e sai com exatamente o interior que a gente fez no nosso lá e rejuvenesce o carro mil vezes. Exatamente, tá bem acabadinho o couro, né? Na foto tá, às vezes, pessoalmente não é tanto, né? Mas o banco gêmeo é assim, meio escamentado no meio. É, no meio aqui ele já é meio dobradinho assim e tal. Mas é um carro muito legal, projeto barato, manutenção de aço é muito barato, do 16 válvulas eu não sei dizer tanto, mas quando é oito válvulas é muito barato, é um carro que vale a pena você arriscar, beleza? Em quarto lugar aqui agora, coloquei, picape Corsa, velho. É um carro assim, ó, divide a opinião, por quê? Tem nego falando que é raro que vale 16, 20 pau, daí pra cima, e de repente você acha uma aqui por nove. Dá pra ver que tá desalinhado o para-choque aqui com o aplique lateral. Porém, nove pilas, irmão. Parece boa. O cara quer muito vender, ele colocou uma única foto. É isso. Certo? Parabéns pra você que é um belo de um... E coloca uma única foto. Ou seja, é a sua mulher que pediu pra você anunciar o carro, não vai vender. Sim. Porém, tem área em direção desse carro. Nove mil reais. Vale a pena olhar? Esteticamente, você leva na Nascar, dá um tapinha, pau. Quanto muito esse carro vai precisar de umas rodinhas num pneu lá, na pneu fria, uma rodinha carbon, um pneuzinho topzinho ali, ó. Eu iria até no Sailoon agora, porque o Sailoon ele ainda é mais barato que o Momo. O Momo é o cara que já quer um pouco mais de performance. Vamos ver, vamos ver o que a gente vai ganhar. A gente vai receber o Sailoon aí, muito em breve a gente vai conseguir falar com mais propriedade. É uma grande opção aqui, tá? Então, pena que ele colocou uma foto. E esse carro é legal, pra você que principalmente tá na faculdade, porque, mano, você só precisa levar a marmita, ou você vai precisar levar aqui alguma mudança pra algum amigo seu pra ganhar um dinheiro extra. Isso aí, né? Certo? Pra pagar o lugar onde você vai comer a marmita. É isso aí. Certo. Brincadeiras à parte, tá, galera? Não se ofenda, é tudo uma brincadeira isso, tá? Pelo amor de Deus. O Felipe é machista. É, ficou legal. Foi legal mesmo. Bacana se eu tava. Melhor do que eu escolhi. Porque eu também escolhi uma dessas. Aí, em quinto lugar, eu venho aqui pro Lúcio. Não, não é. Ah, bom. Eu achei. Eu achei o Vectrão aqui. Como as fotos do Jesse. Vectra A. Bonito. Então, vai atrás. Vectra A. Vectra A. Vai lá. Bonito. Olha só esse carro. Tá alinhado, velho. O cara pede 10 pilas, não aceita a troca. O carro tá bem bonito, velho. De verdade. 10 pilas. Pô, tá muito bonito, velho. Olha como o carro tá entendido. Eu procurei, cara. Olha esse. Por que você achou isso? Eu não achei. Porque eu comprei esse carro. Ah, o anúncio é print. Brincadeira. Eu não comprei. Mas eu gostaria de comprar esse Vectra aqui. Porque ele por 10 pau, meu. Tá no anúncio. Tá no nome de mulher. Vectra GLS 2.0. Não fala muitos detalhes do carro aqui. Fala que tem 158 mil quilômetros. Porém, é um GSI 2.0. É um GSI? Não, não. Ele colocou como GSI, mas não é. É um GLS 2.0. Ah, tá. Certo? De verdade, tá bem bonito esse carro. Por caramba, me apavorou, velho. Não dá muito pra ver o resto do estofamento, mas olha, todos os acabamentos, a lateral. Tá vendo? Quando os caras vão pôr a alarme no carro, essa lateral aqui, onde ele fica perto de abrir o carro, fica tudo ferrado, o caralho de todo. Então, é uma boa opção. Caramba. Ó, sério, esse daqui valeu muito a pena. Se alguém quiser gastar 10 pila nesse carro aqui agora. Esse carro pra ir lá olhar. Tem que olhar. Às vezes chega lá, o carro tá vazando óleo, o câmbio não engata a marcha direito, né? Mas enfim, vale lá a pena. Caramba. Sexto lugar agora é com você, Lucas. Manda bala, fala. Bom, vamos lá, velho. Começar minha lista aqui. Eu peguei uns carros que dá pra dar uma... Você vai gastar uns 10 ali e vai gastar mais um pouquinho pra dar uma resgatadinha. 9 pau. Por 9 mil reais, um Omegão 4.1. Não tá faltando cilindro. Não tá faltando cilindro. Ele vem com 6 cilindros. Esse não é igual ao Paulo do seu Zé, tá? Que é outro carro legal. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Projeto que a gente tá fazendo aqui, turbinando o carro que é do pai dele. Tá aí. Faltou um pouquinho de foto, né? É, falta um pouquinho de foto, mas ó. O principal tá aí, ó. Volta. Mais uma. Cadê? Vai, vai, vai. Vai, cadê? Boa sorte. Tá dando uns pimpinhos aí. Não, que você já tinha que ficar na foto. Ah, já tinha que ficar na foto. Olha, ó. Voltou, voltou. Passa uma. Olha lá no meio, ó. Câmbio manual. Então dá pra dar aquela jogadinha de lado, tá? Documento em dia. Documento em dia. É só arrancar essas rodas aí. Colocar as rodinhas originais. Arrancar o seu reservatório e tá ali. Novo, sim, eu reparei isso também. É, de repente assim, ele tá meio chunado com uma foto estranha, né? A pintura já era e tal. Mas pra você que é um omegão pra fazer bagunça, tá aí. É isso aí. Beleza. Bom, a minha segunda eu não achei aquele lá, mas eu fui atrás dele. Na verdade eu fui atrás de dois. Ou Vectra Belga, ou aquele Astra Belga, ou esse Vectra aí. E eu achei esse daqui por R$9,300, mas o seu tá numa compra muito melhor do que a minha. Parece mais bonitinho, né? Mas o interior dele tá ok, ó o painel lá. Você vai ver que o painelzinho tá... Painel, 201 mil quilômetros, hein? Mas aqui, ó. Essa foto me chamou atenção. Tudo meio que no óleo. Tudo no lugar, ó. Os pontos ok, ok. Rodinho original. O pneu tá precisando comprar lá na pneu frio. Parece que a tampa da porta-massa tá meio desalinhada aqui, né? Parece mesmo. Um vãozinho, né? Mas não dá. Às vezes é ângulo de foto. Assim, ó. Parece que tá na casa, tipo, um senhor, que é aquele cara que... E, ó. Você vê placa nova, isso quer dizer que o documento está em dia. Isso aí. Beleza? Então essa foi a minha segunda escolha aí. E o Vectra é um também bonito, mas o seu tá melhor, velho. Pegaria o prata. Bom. Em oitavo lugar. Aí, velho. Olha lá. Olha lá, velho. Mano. Pra chegar abalando. 10 mil reais. Deve ter algum bagulho. Pra chegar abalando, velho. Não, deixa eu ver. Vou ler um anúncio antes aqui, ó. Ele não tira nenhum centavo, velho. Ele não tira nenhum centavo. Tapeçaria feita, velho. Trocar boia do tanque, teto abre, mais para brisa trincada e mais alguns detalhes. Mas o que você acha? Velho, tapeçaria levando. Tem que aprender com isso daqui. Se liga, velho. Ó, rodas legais. Não, eu tô bem canta. Essa roda é excrementadaça, velho. Olha lá. Meu Deus! Sangue no ar. Desportivo, velho. Nem só falando que é cego. Bando do céu. Não, não, não. É melhor colocar um banco de cortes aqui, assim, rápido, assim, ó. Rápido. Tipo, assim, ó. Compre esse carro. Não, você pega o banco do céu e põe aqui. Isso, exato. Ou, cara, pega lá um spray e pinta de preto, assim, de cara. Já chega e pinta de preto isso daí, tudo. Mano do céu. Mas assim, ó. Vamos lá. Agora, por quê? Assim, em 10 pau, acho que tinham 3 cálidas. Aí tá o legal. Tá? A gente tá falando do motor do Vieta Jassi, que é um C20XE de 150 cv. Beleza. Parece bem cuidado, olha, essa mecânica. Por isso que eu escolhi esse carro, assim, teoricamente, todas as peças lá de dentro são as originais. Tirando esse volante de Cobalt. Mano, esse é aquele volante, esse é o da Paraty Surf. Da GE. Exatamente. Mano, Jesus. Vale, tipo assim, ó. Esse volante aqui, ele vale 10 reais. Não dá, velho. Não dá. Esse não dá, desculpa. Mas enfim. Troca o volante, bota o volante original, tira esses bancos originais, deve encontrar em algum lugar. E pinta o que tá de vermelho e de preto, velho. É isso. Assim, mas é um carro que roda. Por isso que eu escolhi esse carro. Tá bom. Vai, meu. Você tem boa escolha. 10 palavras, velho. Boa escolha. É só o bagulho... Mano, deixa o nada. Tá doendo na vista, velho. Não, você zoou. Esse banco, eu fiz esse daqui, foi demais, velho. Você vai não passar com isso. Bom, olha lá. Olha, olha, pique-poo, Corsa. Olha como é que ele escreveu Corsa. Com cedilha. Certo? Vamos lá. Faz as fotos do carro. Pica-Corsa. Caraca, isso é bom rolar. Pô, eu tava nesse cara que a sua, velho. 10 pilas. A sua tá a melhor. A sua tá a melhor. A minha tem foto de dentro. Tem foto de dentro. Ah, que a minha só tem aquela foto, velho. Olha lá. A minha tem para a chão pintar. Pô, desculpa, tá? O Tec-Tec é que o nosso vizinho tá fazendo a vigésima dona obra. Parabéns, mineiro. Bacana essa obra aí. Mais uma. Mais uma. Vai dar certo. Vai, vai. Ok. É isso, velho. É a minha picapezinha Corsa, velho. 9,6, 97, branca, trave elétrica e sua. A minha tem arco de chão, né? Arco de chão, velho. Eu sempre quis ter uma dessa. Vou ter aí. Deve ter algum B.O. aquela picape. Deve ter uma foto. É, deve ter. Consenteiro, deve ter. Bom, em último lugar, velho. Eu tava procurando um S10. Ainda não consegui realizar a perda da Ranger. Mas tudo bem. A Ranger foi minha, sua e do gordo, do Eric. É. E daí... É de alguém? Carro é tipo cachorro. Com muito dor, não tem nenhum. Tá. Então ainda quero ter uma S10 ou uma Blazer, tá? Pra quem você perguntar onde tá a carrocinha do bem? Logo mais a gente atrasar a atualização dela pra vocês. Mas enfim. Tá aí uma Blazerzona. Já mudei mais ou menos o novo. Tirou uma foto. Uma foto horrorosa. Tipo, não dá pra ver a frente, não dá pra ver a traseira. E ela parece horrorosa. A lateral parece que foi pintada em spray com massa. É, mas 10zão. Tá aí. Laser V6, motor top. Bateu, pegou. Filé 3 mil de dock pra deixar no nome da pessoa. Aí, ó. Tá? Por 13 conto. Então acho que vale, velho. O carro é 10. Pra comprar 10, então paciência, certo? Então beleza. Então pra você que quer clicar aqui agora e assistir os carros GM pra você comprar até 5 mil reais, clica aqui agora. Ou, entre os spoilers para os membros aqui, bolinha pra se inscrever no canal. Ou clica aqui em cima e dá um pulo na auto superstore, onde você vai dar uma força pro canal, beleza? Valeu galera, abraço.